foi muito para trás aí ficou atravessado ficou atravessado tem que empurrar essa parte mais para cá tá bom tá bom já encostou no outro lá tem que fazer o que perigo vai quebrar tudo essa bosta e aí e aí meus amigos estamos com o carro carregado amarradinha agora só esperar o horário da Marginal e W aí meu estilo da amarração cê tá doido vamos rezar para não cair tudo isso né vai aonde vai aonde o cara falou que não pode nem apertar muita e cinta não caindo na estrada tá bom o resto não é dar um jeito eu vou guardar 60 aqui pegar a nota aí achar um lugar para encostar e dormir só depois das nove não tem muito pra ver um lugar para jantar a copa bem velada e tudo certo se achasse uma torneira aí ela tem que lavar as rodas não tem não tem um baldinho tem que comprar um baldinho e daí onde eu tiver eu eu cato uma torneira e lavo as rodas aí fica mais fácil fala meus amigos e aí ó descendo essa aqui do do cafezal do novembro sei lá como é que vocês chamam o chão acerta o nome é e goinha e aí se zíra aí pelo menos uma coisa leve leve e vamos ver como é que vai vai dar é leve está solto também Porque não dá de apertar né, o cara senta, eu sei que o cara entra na curva assim e entra puxando, né, aquela carga que o cara entra e o caminhão fica firmezinho né, e como a carga tá solta, a carga vai pra um lado, vai pro outro, senta a doida, tem que ir bem de boia, tem dois oitentinhas por hora aqui. É tudo certo, ó, tava dentro da junta do coletor, ó, semana que eu vou aí pra casa, daí eu vou falar com o Márcio pra deixar ela no bruto, pra trocar essa junta do coletor, trocar uma cruzeta que tem que trocar ali, tá, trocar, né, e tudo certo. E agora eu tô hortar, vai tá filézinho. Aí tá show esgrub, meus amigos. Vamos lá ver o tio Zezo, ver o pai. Dá uma pena. Nossa, eu dormi, 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 dormi e tô com sono. Eu carreguei lá, já era mais cinco horas, tava carregadinho, amarrado, daí eu tava mandando os vídeos pro Jonathan, aí eu encostei o caminhão do lado da firma, lá numa sombrinha, e daí mandando os vídeos pro Jonathan, deitado, dormi. Me acordei em oito horas e só tinha mandado uns dois, três, hein, nossa senhora do céu. Ele deve ter ficado puto comigo, viu, é louco. Dá uma pena. Dá vontade, gente, olha os guretos. Então, tá agorizada. Rima aí, ó, no arpimo. Cê tá doida. Parei pra dormir ontem aqui, já. Tava morrendo. Descarrega só amanhã mesmo. Quem dormiu foi eu, cara. Cê tá doida. Valeu 11 horas, já rocha. E ó, a carrada a princípio. A princípio. Vamos ver. Tá tudo ok. Ela só deu uma corridinha pra frente, só. Mas... Pouca coisa também. Ó. Correu um pouquinho pra frente, só. Pra frente é da vista que ia correr, né? Ia correr até apertar a cinta. Na hora que ficou a cinta, parou de correr. E... Vou arrumar a toca aqui, que... Tá tenso o bagulho. Cê tá doido. Meu Deus do céu. Ele é 11 horas. Ai, ai, ai. Ai, vamos roxar pra casa agora, hein? Aqui pra casa é uma horinha, é rapidão, né? Uhul. Achei que também ia pegar, bicho, velho. Ai... Feriado, velho, de chuva. Pra... Pra variar, né? Normal, né? Isso aí é normal, já, né? Aqui na Alpina tá chovendo, né? Vamos ver se em Curitiba vai tá, mas... Se eu entendo, né? Aqui não é... Como é que eu vou te dizer? Aqui não é novidade, deixa eu ver, né? Porque aqui é... É o pulo da chuva aqui. Às vezes o cara sai de casa, o tempo é bom. Chega aqui, chove. Aí passa a divisa, olha, para de chover. É só aqui que chove. Não sei o que que tem aqui, que chove direto aqui. Tá doido? Ai, ai, ai. Mas é bom. A chuvinha... A chuvinha foi boa pra dormir. Deu pra dormir bastante. Descansei. Ontem cheguei, já era uma hora da manhã, eu acho. Deixa eu levar aqui, pô. Cheguei, já era uma hora da manhã, daí... Tomei um negócio, tomei duas geladas. Pra dormir, papá. E vim pra cá pro caminhão e botei pra dormir, né? Não, 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 não. Tomei até a frente, né? Podia ter ido até em casa, mas não... O mosquito do dia, eu morro. Mas não tinha necessidade de tocar direto até em casa, porque... Eles caíram só na manhã, né? Ou não tinha, por quê, né? Deu querer ir até em casa. A pau, sei. Pocete. Aí, hoje, não ia ter ninguém lá mesmo. Hoje, eu tô com a missa. É a caminhão do DJ, quando baixa todo o ar, ele fica ruim, cara. Demora pra carregar, sei lá o DJ. É pra acabar. Obrigado.